Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da Stealth Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle pro seu Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção pra você é um controle personalizado da Stealth. O site deles tá aqui na descrição do vídeo, e se você utilizar o meu cupom VAGABS, ainda ganha um desconto aí na compra do seu produto. Então dá uma conferida lá no site deles, tem alguns modelos muito bonitos mesmo, eu garanto que tu não vai se arrepender, então dá uma olhadinha lá, já que não custa nada. E olhem só, manos, pra começar quero falar então do desafio do evento de Natal que foi liberado hoje, que é para você esconder-se em um boneco de neve furtivo por 10 segundos a 25 metros de um oponente. Ou seja, é só você encontrar o item do boneco de neve, ou encontrar aqueles que tem no mapa, você fica escondido nele perto de um oponente, beleza, você completa a missão e já consegue 18.000 XP na conta. Outro desafio bem simples, porque games só liberando desafios simples aqui no evento de Natal, coisa maravilhosa. E uma parada interessante que eu quero falar é sobre o foguete, que apareceu há poucos dias, dois dias atrás na verdade, no mapa do jogo, e ele já sumiu. O foguete apareceu lá perto do lugar do set, ele saiu de uma escotilha, tem sete escotilhas, ao que tudo indica, uma escotilha representa cada integrante do set, e apareceu o mesmo foguete que foi lançado lá na quarta temporada do primeiro capítulo, só que hoje ele já sumiu. Na verdade, tem um áudio em que o cara comenta o que esse foguete vai fazer no espaço e tudo mais, que eu já vou mostrar pra vocês, mas não vai ter evento ao vivo. Eu comentei que poderia ter algum evento, quem sabe, no final da temporada, do lançamento do foguete, talvez de outros seis que poderiam aparecer aí nessas outras escotilhas, mas pelo jeito não, porque o game já lançou o foguete e não quis nem saber. Enfim, manos, conferem só esse áudio. É o seguinte, deixamos alguns itens essenciais de guerra no vácuo do espaço. Então vamos lançar um foguete de recuperação. O problema é que alguém não quer que a gente faça isso. Tenho minha suspeita sobre quem esse alguém pode ser. Destrua todos os bloqueadores de sinal. Peraí, mudei de ideia? Brincadeirinha. Eu sabia que podia contar com você pra destruir equipamentos científicos. Vou mandar a conta. Bom trabalho. Se a gente encontrar do que tá procurando lá em cima, vou pedir que traga uma pedrinha espacial pra você. Então tá aí, né? A gente pôde ver que ele fala que o foguete iria pro espaço e tudo mais, só que ele também comenta sobre alguém, né? Que não queria que eles fizessem isso. Esse alguém, ele dá uma ênfase, então, já tá começando nos personagens do capítulo 3 aparecer, tá ligado? O grupo do set, né? A Tena História, desde o capítulo 1, então eles vão participar ainda dessa história, né? Tenho certeza. A gente Jones, possivelmente, também. Mas, né, tudo indica que outros personagens vão surgindo. E quem sabe esse alguém que ele fala vai ser o primeiro personagem novo, né? Importante aqui no capítulo 3, né? Enfim, a gente não tem, né, muita informação sobre isso. Mas deu pra ver, né, então, que o foguete já foi lançado. E quem sabe, né, a gente vai descobrir, né, onde que ele foi parar de fato. Se vai mostrar mais além esse foguete, né? Afinal, a história do capítulo 3 está apenas começando. Então, tudo ainda tá no início, né? Só que uma coisa importante é que o Hypex comentou, né, que as outras escotilhas não estão, né, programadas nos arquivos do jogo para serem abertas, né? Pelo menos isso não aconteceu na última atualização. E vale lembrar vocês que a próxima atualização massiva vai ser somente no começo de janeiro, né? Possivelmente aí no dia 10 de janeiro, tá ligado? Ou seja, até o dia 10, pelo jeito, nenhuma outra escotilha vai ser aberta, né? Pelo menos não tá programado nos arquivos. Mas, né, a gente sabe que a Epic Games pode lançar uma pequena atualização, né, só pra fazer essa mudança. Mas, né, o que tudo indica a mesma é que as outras escotilhas vão ser abertas até o final da temporada, beleza? E olhem só, mano, outro assunto que eu separei aqui é o evento de ano novo, né, que foi completamente vazado, né? A gameplay do evento já foi vazado pra gente, né, que eu já vou mostrar pra vocês. E, mano, o evento desse ano vai ser muito louco. Vai ser um evento ao vivo sensacional. Vai ter lançamento de foguete. Vai ter o monstro Katsu aparecendo. Vai ter o robô gigante. Não, mentira, né? Óbvio que não, né? O evento de ano novo vai ser basicamente igual, né, que teve em todos os últimos anos, né? Claro que Epic Games não vai se esforçar pra fazer um evento de ano novo gigantesco porque não tem muita gente, né, logada no Fortnite na virada do ano, tá ligado? Mas se esse for o seu caso, já foi vazado, então, né, como é que vai ser ali, né, o letreiro de 2022, né, com os fogos de artifício. Enfim, mano, nos conferem só, então, a gameplay do evento aqui de ano novo. E aí E aí E aí E aí Pois é, mano, o evento vai ser exatamente igual aos últimos anos, né, o que muda, claro, né, vai ser ali que aparece 2022, né, logicamente, mas vai ter, né, a mesma contagem regressiva, os mesmos fogos, então, né, não é nada de novo, mesmo assim, né, se por algum acaso você passar, né, virada do ano ali, né, jogando Fortnite com seus amigos, enfim, né, você pode aproveitar, então, esse evento ao vivo, né, vamos chamar de mini evento ao vivo. E olhem só, mano, uma parada importante que eu quero avisar vocês é que amanhã já vai terminar, né, o evento do jogo com o Rocket League Sideswipe, né, esse evento começou faz mais ou menos aí umas duas semanas e a Epic Games até avisou no Twitter, né, que o evento acaba amanhã, tá, dia 27, às 3 horas da tarde. no horário de Brasília. Lembrando que pra você, né, fazer as missões tem que ser no Rocket League Sideswipe, que é o Rocket League, né, no mobile, então lá, né, você completa missões no jogo, né, que são missões bem simples e você consegue, né, 5 itens tanto no Rocket League como também no Fortnite. E no Fortnite os itens, né, estão aí na tela, tem um banner, tem um spray, tem um rastro de fumaça, uma mochila e também uma picareta, tá, Doctane, bem legal, então se você, né, queria completar e acabou esquecendo, você tem tempo ainda até amanhã, às 3 horas, né, o evento vai terminar. E, manos, uma parada que eu quero mostrar aqui pra vocês também, que eu achei engraçado, mas aterrorizante ao mesmo tempo, eu encontrei um desse post aqui publicado no Reddit em que o cara, ele mostra o mapa do capítulo 3 com o Castelo do Coral. Manos, olhem só que coisa assustadora, né, o local que mais foi criticado na temporada passada, no capítulo passado, foi Castelo do Coral, né, como brincava aqui no canal, não porque o local, tipo, ele era terrível, é porque era um local bonito até, eu achava, né, Castelo do Coral um local bonito pra ficar no mapa, mas ele ficava no norte, né, tinha aquela parada de ser debaixo do nível do mar, então era um pouco chato de você sair do local e acabou enjoando a galera, ficou muito tempo, né, chegou na terceira temporada do capítulo 2 e ficou até o final, né, do capítulo, a galera já tinha enjoado, então criou-se bastante memes na comunidade a respeito do Castelo do Coral e olhem só, manos, o cara, né, colocou o Castelo do Coral lá no canto direito, né, onde tem aquelas pequenas ilhas no local do set, e ele colocou ali bem certinho, tá ligado, parece que a Epic Games fez o mapa, né, pra se encaixar perfeitamente ali com o Castelo do Coral, obviamente, né, que isso aqui é fake, apenas um meme, não sei se alguém acreditou nisso, né, mas enfim, eu queria mostrar pra vocês que esse aqui, manos, acho que é o pior pesadelo da comunidade no jogo, né, nesse capítulo, obviamente, não tô zoando, porque como eu falei, Castelo do Coral não era o pior local do mundo, mas criou-se bastante memes, né, em cima disso, então eu achei legal, né, mostrar essa imagem aqui pra vocês. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixem nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, qual a sua teoria a respeito, né, do lançamento ali do foguete que apareceu recentemente no mapa, né, sobre esse alguém que o cara comenta no áudio, então, tudo, né, já tá começando, a história, né, tá engatinhando já, né, vamos ver, né, quais personagens vão começar a aparecer, né, e todo mundo, acho que adora a história do Fortnite, porque é sempre uma coisa bem legal, então vamos ver o que a Epic Games tá preparando pra gente aqui nesse novo capítulo. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande aí pros seus amigos pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos, novidades bem interessantes. Se você conhece alguém, né, que vai ficar virado dono sem fazer nada, né, avisar, né, que ele pode entrar no Fortnite e acompanhar, né, o mini-evento aí do final do ano, né, pelo menos ali pra poder curtir. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou-se e eu fui!